Para amigo, tem até jogador de futebol sendo sequestrado e você acha que a polícia vai me investigar porque eu divulgo casa de aposta? Ai amiga, eu acho perigoso, saiu até matéria no Fantástico Ai que matéria no Fantástico, tem fisiculturista brincando de Breaking Bad e você acha que eu vou chamar atenção? Pô, mas querendo ou não, o que você posta é público, né? Sim, mas até parece que a polícia sabe o endereço da minha casa Polícia, todo mundo parou! Calma, já usei tudo, já foi tudo pra mim, te calma Ô, segura tua onda que não é dessa droga que eu tô falando não Já fumei tudo também É dessa droga de blogueirinha que eu tô falando Mas o que eu fiz? Ah é, né, agora se faz de sonsa, aparece duas vezes por ano nos stories Uma pra reclamar de político corrupto e outra pra ser corrupta, né? É, é, lacrou, é isso mesmo Ou tu não viu a matéria no Fantástico? Nossa, eu nem vejo Fantástico Ah não, e a Larissa Manoela, hein? Ah não, mas aí não, mas aí é triste o que os paisalos fizeram com... E tu tá me falando que tu não vê Fantástico? Tá bom, eu divulguei tigrinho, eu fiz isso É, acho bom falar mesmo Mais uma subcelebridade presa na Operação Bond do Tigrão